Olá pessoal, estamos começando mais uma segundona aqui na palma da mão, que vocês todos tenham uma semana bem linda, bem abençoada, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela segunda-feira, a segunda-feira pra mim é um sinônimo de tudo de bom, né, que pode acontecer, de coisas novas, enfim, eu amo a segunda-feira e hoje eu tô aqui como, ó, toda de MR Store, com essa camiseta tie-dye, essa t-shirt linda, que foi a vencedora número um, né, da pesquisa aí de todos vocês que me ajudaram a escolher. Quero agradecer às meninas da MR Store que mandaram, assim que eu pedi, no dia seguinte tava aqui do jeitinho que eu queria. Dá um beijinho pra Valentina Reis, que já tá por aqui, a Aline também já chegou, Carolina Elias Russo, minha cunhada, também hoje tá aqui com a gente e hoje é um dia especial porque o Leonardo normalmente é às terças-feiras, mas como a gente vem falando, o Leonardo começou um curso onde ele vai dar aulas às terças-feiras, então a gente mudou o dia do Leonardo de terça pra segunda, então agora nosso bate o dia de Astrologia é toda segunda-feira às 21 horas. A Michele Batista também, trolo, se assolto, Raquel Gara, William, enfim, todo mundo chegando por aqui, daqui a pouquinho o Leonardo também está aqui e enquanto ele não chega, quero lembrar vocês que amanhã, hoje é 13, dia 15, tem sorteio da HR Store também aqui, na palma da mão e tá rolando sorteio no meu pessoal, no Fevanute. Pessoal, também quero dar alguns recados, ó, Giovana Barbosa entrou por aqui, Carlitia, oi Carlinha, Mali Ribeiro, Pérez, Aline, Liana Rosa Pérez, Carol, enfim, quero dar um recado pra vocês, porque essa semana, quinta-feira, eu já sei que eu não farei a minha live, mas, mas, Giovana Barbosa, pois é, gente, Giovana Barbosa vai me substituir, ela vai fazer a live aqui com uma oftalmologista, Bruna Boá, então vai ser bem bacana, quero todo mundo aqui dando um super apoio pra Gi, ela vai estrear aí, ó, o primeiro dia que ela vai tá fazendo, né, a Aline tá falando, Taidai voltou com tudo, a moda sempre volta, é verdade, Taidai tá assim no auge, as meninas da MR estão com muitas coisas lindas, tá Miri Santana, tá por aqui, enfim, então, quinta-feira, horário marcado com a Giovana Barbosa aqui no Na Palma, tá bom, tá, Fidel tá aqui maluco achando que vou brincar com ele de bolinha agora, tá bem doidão. Bom, também quero lembrar todo mundo que tem vídeo novo no YouTube, no Na Palma da Mão, a nossa transformação aí, das cores, dos produtos usados no Maurício Oliveira, então tá no YouTube, no IGTV daqui, Giovana falando, eu com Bruna Boá, conto com seus espectadores, são nossos, claro que eles vão tá aqui te dando todo o apoio, e também quero lembrar que todos os dias a gente tá na TV com o Santos, canal 11 da NET, 8 da Vivo, todas as lives que eu faço aqui, elas são reprisadas lá na TV com em horários alternativos, então segue lá a TV com no Instagram, a TV com tá com um super aplicativo que você pode levar na palma da mão, a TV vendo toda a programação, tem também o site que você pode ver os programas ao vivo, e o que eu acho bem legal da TV com, que a TV com é uma TV bem regional, é uma TV que fala do que tá acontecendo na nossa cidade, na Baixada Santista, então a gente pode se atualizar de tudo, né, ver aquelas carinhas que a gente conhece, perguntar as coisas que a gente sabe que vão ser perguntadas, que são do nosso interesse, que tá aqui no nosso dia a dia, então vale a pena você baixar o app, é, TV com tá chiquérrima, tem app, o app da TV com, entrar no site também, eu já postei tudo isso, mas eu sempre tô postando, né, pra que a gente possa tá atualizado, e vem novidade por aí, a gente tá criando, gente, um super filtro, aliás, essa camiseta tem tudo a ver com o filtro que eu tô criando, aqui pro na palma da mão, a Rafa, ela é uma designer, e ela tá desenvolvendo um filtro especial pra nós aqui do na palma da mão, então quando a gente for lançar esse filtro, eu quero muito todos vocês aí baixando, curtindo, compartilhando, ele tem muito a cara do na palma da mão, tá bem bonito, e essa semana a gente deve também tá lançando o filtro do na palma da mão. Bom, como vocês sabem, na palma da mão entrou com tudo na minha vida, né, ó, ele tá aqui, nós temos as miniaturas que a gente manda pros nossos convidados, e a gente vai sortear aqui também, no fim do mês, uma miniatura do na palma da mão, na palminha da mão, olha que coisa mais linda, já que entrou também, Jana entrou por aqui, Leonardo ainda não apareceu, vamos ver por onde anda o Leonardo Lemos, vamos convidar ele por aqui, pra participar conosco, e hoje, ó, lembrando que é dia de Leonardo, então é aquele dia que vocês do meio pra frente já comecem a mandar aí nome, data de nascimento, horário de nascimento, e o que vocês querem saber, tá, não adianta só mandar a data, ou falar que signo é, porque pro Léo poder ver direitinho, ele tem que saber a data, o horário, né, e o que você quer saber, pra gente poder falar de bastante gente. A Silvana entrou também, olá Silvana, bem-vinda, tem algumas pessoas que eu ainda não conheço que estão por aqui, Bela Belinha tá por aqui, e a Tamir Santana é a minha massagista, ela tá por aqui também. A gente ainda tem um voucher, viu, Tam, de massagens pra gente poder tá sorteando aqui, na palma da mão, agora que retomou todos os trabalhos, a gente vai tá sorteando esse, essa super sessão com a Tamir Santana, onde vocês, o sorteado, né, a Tina foi a primeira sorteada, e agora a gente vai ver o segundo sorteado, vai ter direito a escolher um procedimento lá na clínica pra poder conhecer o trabalho da Tamiris, e assim, é sensacional, gente. Ela tá voltando com todo cuidado, com toda a higiene, pacientes espaçados, pra que dê tempo de higienizar toda a sala, com cuidado, todo mundo de máscara. Aliás, é muito bom a gente falar desses cuidados na retomada. A Giovana tá falando o quê? Foi ótimo mudar pra segunda com o Léo, assim já começamos a semana preparadas. Verdade, isso mesmo, Gi. A gente começa a segunda-feira já no pique total, sabendo tudo que a gente tem que se cuidar. Eu tô preocupada do Leonardo ter esquecido de mim, né, mas vamos lá, eu vou, vou esperar ele por aqui. A Aline falando massagem, que delícia. Ai, ufa, Leonardo entrou por aqui, eu já tava falando mal de você, Leonardo. Eu já tava achando que você tinha me esquecido. Enfim, pessoal, a gente precisa ainda pra falar, tá bom? Durante a live a gente vai lembrando e vai falando de tudo um pouco, tá? Então vamos receber o Leonardo Lemos. Eu tava falando mal de você. Adoro falar mal de você quando você demora pra entrar. Imagine, eu deixo você fazer seu editorial, sua... Ai, lindo. Eu vou mais pra trás, porque hoje eu tô muito metida com essa camisetinha até idai, e assim eu quero que todo mundo fique vendo, apaixonado lá da MRS. E aí, Léo? A Giovana tava falando que ela adorou que a gente mudou pra segunda-feira, que assim todo mundo já começa a semana preparado com as previsões suas. Olha que coisa mais gostosa. Verdade, verdade. É até mais lógico, né? A gente vê aí o que vai rolar durante a semana, né? E as pessoas já podem se preparar, já trazem as dúvidas, enfim. Estamos aqui pra isso. Muito legal. Bem-vindo. Olha, a semana foi uma semana... Eu ia começar a falar agora, aí você chegou, e eu ia falar do pessoal que foi abusado pras praias esse final de semana. E hoje eu postei o boletim da Santa Casa, teve dois óbitos, e eu coloquei lá. Pessoal que curtiu a praia adoidado no final de semana, amontoado, empuleirado, sem máscara, sem respeitar o próximo, o Covid tá matando ainda, viu? Então, vamos ficar esperto, porque, infelizmente, ele ainda tá aí. Nós fomos pra fase amarela, mas não dá pra brincar com ele, né? O Leonardo vai dar pra gente um panorama da semana aí. E teve muita coisa, né, que aconteceu. Teve mudança, teve a nomeação no ministro da educação. Teve o Riverendo Milton, é uma pessoa daqui de Santos, uma pessoa que a gente conhece, a gente sabe do respeito que a gente tem por ele. É uma pessoa super envolvida com a comunidade, tá? E assumindo mais um desafio, a gente espera que ele realmente faça a diferença aí. Bom, Leonardo, bora lá? Como é que tá a semana pra gente? Vamos lá. Então, primeiramente, eu acho que uma novidade aí pra todo mundo, né? Novidade, assim, uma notícia boa, né? Que as pessoas ficam, às vezes, temerosas. Elas ficam imaginando que, ai, tudo vai dar errado por causa do Mercúrio retrógrado, né? Então, agora não tem mais desculpa, né? Acabou. Na verdade, acabou. A gente vai ter mais uma temporada daqui a quatro meses, tá? Então, no final do ano, né? O Mercúrio sempre fica retrógrado, gente, três vezes no ano, tá? Na verdade, assim, de quatro em quatro meses, tá? Que ele entra nesse movimento, que é sempre um movimento que indica revisão. Revisão no sentido de prestar mais atenção no que tá sendo escrito, no que está sendo falado. Mercúrio é um astro que fala muito, assim, de negócios, da habilidade de se comunicar. Então, assim, às vezes, você passa um e-mail com uma pontuação errada, quem lê vai entender outra coisa, entendeu? Então, assim, muitas coisas, gente, passam despercebidas, né? E que, quando o Mercúrio tá retrógrado, elas não vão passar despercebidas. Aquilo vai chamar a sua atenção pra você corrigir. Então, não é o astro que provoca que as coisas dão erradas. São as pessoas que não prestaram atenção ao assinar, que não assinaram ou falaram de uma forma correta, que esqueceram de anotar uma informação na agenda, aí no dia do compromisso tem aquele susto, entenderam? Então, assim, o Mercúrio, ele, na verdade, gente, ele serve muito pra gente corrigir as coisas quando ele tá retrógrado, né? Enquanto ele está retrógrado, ele nos tira desse piloto automático, tá bom? A Carol tá fazendo uma pergunta. O que diz da pessoa que nasce com o Mercúrio retrógrado? Tem alguma influência? Sim, sim, sim. No mapa de nascimento tem, que é uma forma, a princípio, de você desenvolver, né? A sua coordenação motora, toda essa parte cognitiva de forma diferente, né? Então, não pode dizer que é pior, mas quer dizer, assim, que pra você não vai servir aquele sistema de educação que todo mundo tá seguindo. Você vai olhar assim como de um outro jeito, entendeu? Entendi, entendi. Vai requerer mais adaptações. Mas, no tempo, a pessoa se adapta e ela pode desenvolver uma capacidade muito boa de revisar as coisas, entendeu? Ela é mais... Se ela souber usar isso, ela vai ser mais detalhista? Não. Ela vai... Ao longo da vida, ela vai se tornar uma pessoa mais focada e mais detalhista pra suprir esse Mercúrio aí? Isso. Mas, veja, tem uma sutil diferença. Não é o detalhista daquela pessoa que se apresenta como detalhista, sou detalhista. Não. A pessoa de Mercúrio retrógrado, ela nem tava buscando detalhe. Mas aquilo salta o olho dela e ninguém viu. É diferente. Eles não ficam buscando, entendeu? O negócio é que salta aos olhos delas, porque ela tem uma outra capacidade. Legal. Ela tem uma capacidade melhor de refletir. Ela tem uma capacidade melhor, às vezes, de ouvir mais, entendeu? E segurar um pouco a onda, não falar as coisas assim de forma tão solta assim, né? O que acontece, Fernanda, é que, às vezes, quando a gente nasce com Mercúrio retrógrado, a pessoa, ela vai ser educada e vista como alguém, ó, esse daí é mais lento, esse daí é mais, sei lá, mais demorado pra aprender as coisas, entendeu? Então, existe uma discriminação, né? Coisa que não é verdade, entendeu? É uma pessoa que vai ter um outro jeito de encarar as coisas, de enxergar as coisas. Agora, voltando, né? Nos períodos que o Mercúrio fica retrógrado, tudo que é coisa assim de comunicação, né? Meios de comunicação, eles podem estar suscetíveis à necessidade de revisão. Então, ai, deu problema no computador. Não, seu computador tá velho, tava precisando já, né? Dar uma... Recalchutada, uma melhorada ali, um upgrade. Exato, exato. Ou então, assim, você descobre, por exemplo, quanto é importante fazer backup, entendeu? Porque é aquela coisa, você vai descobrir quando, quando tem problema, entendeu? Aí, quando o problema vier uma outra vez, você já não é pego de strivenir, entenderam? Então, não tem essa coisa, ai, que influência ruim. Mas, enfim, hoje é dia 13. 13. Ele voltou ao movimento direto ontem, né? Então, assim, agora a gente tá num movimento que, deixando passar... Mais levezinho aí, né? Mais flat. Deixando passar, Fernanda, uns cinco diazinhos, tá? Ele já começa a acelerar de novo, tá bom? E isso quer dizer o quê? Por exemplo, uma coisa que se fala muito do período de Mercúrio retrógrado, né? Ai, papeladas, tal, contratos, negócios. Então, não é que deu errado, é que pode ficar um pouquinho mais amarrado. E agora começa a resolver, entendeu? Coisas de papéis, de negócios, coisas de... A coisa anda um pouco mais. Afrouxa o nó. Exato. Não desata, afrouxa. É, afrouxa e aí a gente vai lá e resolve. Aí vai da gente, né? Isso, 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 isso mesmo. Tá, isso mesmo. Então, assim, é um período que a gente vai ter uma melhoria aí pra comunicação, tá? Uma coisa que eu também indicaria pra essa semana, temos uma melhoria, mas melhoria não quer dizer grosseria. Melhoria não quer dizer grosseria. É importante a gente avisar os amiguinhos, amiguinhas, tá? Pelo seguinte. Até o final desse mês, a gente vai ter Mercúrio em mau aspecto com Marte. Isso solta a língua que é uma maravilha, entendeu? Meu Deus, é melhor eu não fazer live, então. Fazer live é maravilhoso. Confirmou, seu computador até apitou, hein? Tá apitando, gente? Não, só uma vez. Só agora que eu falei que era melhor eu não falar. Eu acho que ele pensou que ia falar e fez um pi... Tipo, ela vai falar. Como é que eu tiro o negócio aqui, gente? Alguém me ajuda. Que negócio você quer tirar? Som, pronto. Tirei. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Então agora não tem mais som nenhum. Pronto. Ah, por quê? Era um microfone que fica ligado? Não, é aqui o... Como é o... Do celular, né? E as notificações... Ah, tá. Entendi, entendi. Tá. Vou tentar. Tentei. Ó, você viu? Fluiu. Fluiu. É... Mercúrio em mau aspecto com Marte até o final do mês que pode deixar a gente muito impulsivo pra falar, né? Então é importante, gente, nesses dias, nessas duas semanas, respirar, pensar antes de falar, entendeu? E repito, não é nem uma questão de ter ou não ter razão. É uma questão do que você vai encontrar como resposta, tá bom? Então é muito importante respirar, planejar direito as coisas, né? Não é porque ele voltou pro movimento direto que vai sair desinvestado vendo as coisas e tal, não é? Putz, segura que lá vem paulada do bozo, né? Só fala, abobrinha, imagina um cara que vai falar pra Cacilda. Misericórdia. Nem lembrei disso. Juro que eu nem lembrei disso. Nossa. Mas teve outra besteira? Não sei, eu tô sabendo só da... Não, ele só fala, né, Léo? Só fala, então, agora que tá perigoso, tem que tomar cuidado. Vão ficar atentas às nerices dele aí. Entendi, entendi. Mas... Não, não... Nem tinha pensado nisso, não. Outro ponto, gente. A gente tem também aqui, entre hoje e amanhã, a Lua passando pelo astro Urano, né? Então, assim, é um dia bacana pra se ter ideias novas, pra encontrar soluções, sabe? Pra coisas que estão, de repente, angustiando. Surpresas boas, né? Surpresas interessantes estão favoráveis aí de acontecer. Ai, que bom, Lú. Que bom. Estamos numa fase bacana pra isso. Vamos falar da Lua vazia? Vamos. Lua fora de curso, como a gente gosta. E são, lembrando pra quem não acompanha a Lua fora de curso, é aquele período que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, uma atenção, né? Não fugir muito do nosso padrão normal, né? É aquele dia que eu não vou resolver fazer a live da casa da Giovana Barbosa, porque a internet vai falhar, né? Não que a internet da Gi falha, mas é porque eu tô querendo ir contra a Lua que já tá fora de curso. Então, eu tô aí desafiando ela fora de curso. Então, vamos fazer as coisas da rotina nesses dias e horários. É isso? Isso. Teve isso? Não, não teve. Mas é que, você sabe que na semana passada, teve um dia que a Lua tava fora de curso? E eu ia fazer o programa na casa de outra casa. E na terça você falou assim pra mim. Foi terça passada. Aí você falou assim, por exemplo, a Lua vai tá fora de curso amanhã das 20 e uma, sei lá, até não sei quando. Você, não faz a live de outro lugar. Meu, você não acredita que você... Ah, o Leonardo tá perigoso, porque eu ia fazer a live de outro lugar. Aí eu, claro, óbvio. Já liguei. Olha, não vou poder ir pra sua casa. Falei, não, tô com medo, gente. Mas foi muito, muito ali, ó. Assim que é bacana. Boa luna. Parabéns. Não fui. Porque, realmente, pra que que eu ia criar uma situação que eu podia passar uma situação terrível? Se você já tinha me alertado sobre isso. Lua fora de curso. Rotina. Vamos seguir a rotina. Então, vamos lá. Lua fora de curso ou, tecnicamente falando, lua vazia. Hoje nós tivemos no começo da tarde. Então, passou, nem vale a pena pra não ser muita informação. Dia 16, vai ser também aquele período bem neutro, tá? Neutro de feira. É porque é de madrugada. Ah, tá. Dia 16, feira. Isso. Que vai ser da meia-noite e 22 até as 2h20 da manhã, da madrugada. Então, acho que pra maioria das pessoas, tranquilo, né? A não ser que você trabalhe remoto, com outro país, essas coisas todas. Você fica meio ligado, tá bom? Então, da meia-noite e 22 até as 2h20 da madrugada do dia 16. E no dia 17, tá? Sexta-feira. Sexta-feira. Das 18 horas e 16 minutos. Já pega um pouquinho aí. Isso. Sexta-feira, 18 horas e 16 minutos, até sábado de manhã. Então, fica bastante tempo. Fica em casa, né? No happy hourzinho, em casa, sabe? Aquela coisa, fica em casa e... Vai pra rua, que tá flexibilizando tudo, pegar um covid com a lua fora de curso pra tu ver o que que dá. É entubação na hora, meu filho. Tá indo contra a lua, gente? Não tem como. Já vai pegar. Vão pra praia no sábado, vocês verem o que acontece. Gostando da sua frase. Não fui eu que falei, não, gente. Olha isso. Mas é verdade, gente. O povo se suicidando no sábado, no domingo, na praia. Isso é fora da curva. Mas porque aí, assim mesmo... Léo, foi surreal. Foi fora da curva. Era muita gente na praia. A maioria sem máscara. Tomando sol. Cadeirinha. Grupo. Caipirinha. Era isso. Era cena de... Sei lá. E realmente eu fiquei achando. Gente, será que acabou? E eu não tô sabendo. Eu sou realmente uma pessoa fora das notícias. Porque eu tava vivendo num outro lugar. Foi muito feio. Eu tenho vergonha, sabe? Eu realmente... Eu tenho vergonha. Eu acho que... Não sei. Eu acho que as pessoas não tão brincando demais de Deus, sabe? Porque isso é brincar de Deus, né? Vamos brincar de Deus. A linha maravilhosa. Até que eu nunca fiz isso. Foi. Foi, nesse dia foi. É bem isso, Aline. É isso mesmo. Fernanda, eu vou te contar uma coisa. Que acho que até a gente já comentou aqui. Lembra que várias vezes nós comentamos que, olha, iria acontecer alguma coisa. Aí todo mundo acha que é guerra, tal. Essas coisas todas, né? Mas o que me dá a impressão é que se não for uma guerra, uma bomba atômica destruindo é um prédio, né? É um prédio. Pode tudo, né? Gente, eu não tenho o que comentar. Eu acho assim, é burrice pra dizer o mínimo, né? Porque, assim, países morrendo, eu atendi semana passada uma... só uma história rapidinha. Não, mas é verdade. Singapura, ou seja, do outro lado do mundo. E ela me contou algumas coisas interessantes. Lá eles já estão numa provável segunda onda. E, pela segunda vez, eles vão fazer, assim, tipo um lockdown, porque o primeiro resolveu. Então, vão fazer de novo e acabou o assunto e ninguém discute. O segundo assunto engraçado é o seguinte. É que lá eles desenvolveram um aplicativo pra você acusar o seu vizinho. Você vai lá, você vê de longe o seu vizinho, fotografe, o aplicativo manda direto pra fiscalização. A fiscalização vem e, assim, é uma multa. Mas tem que mexer no bolso, Léo. Se não mexer no bolso das pessoas, pode morrer o parente que ele acha que o parente já tava doendo. Agora, no bolso, no bolso vai. É bem assim. Mas, enfim, era isso, gente. Não brinquem, não. Não brinquem, não. Tá diferente, não. E o Fernando? Tipo, gente sentada. No mundo todo, Leonardo. E São Paulo, imagino. Tipo, é, esses locais. Eu realmente ainda tô tentando descobrir, né? Vamos ver. O pessoal tá confiando. Sabe que hoje eu ainda falei pra minha mãe? Minha mãe é apavorada. Ai, meu Deus. Eu vou pegar porque tá todo mundo na rua. Eu falei, mãe, deixa. Vai todo mundo pegar. Só vai sobrar você e eu que tamo fazendo tudo direitinho. Uma não vai passar pra outra. Tá tudo certo. Se o povo quer se matar, a gente vai fazer o quê, Léo? Né? Foi uma cena dantesca. Foi ridículo. Mas, enfim, as pessoas vão colher o que tão plantando. Eu sempre falei. Planta abacaxi, colhe abacaxi. Planta amor, colhe amor. Né? Você tá se cuidando. Você vai ficar. Você até pode pegar. Todo mundo pode pegar. Agora, se suicidar, é desnecessário. Uma amiga minha postou essa semana, Adriana. Ela teve, antes dos pais dela, que são bem de idade. E o pós. Os efeitos que tá causando agora, né? Ela tá passando por todos os especialistas. Ninguém descobre o que ela tem. Tudo é o efeito pós-Covid. Então, assim. Esse Covid, a gente não sabe nada dele. Talvez você não tenha... As pessoas não tenham sintoma dele na hora. Mas o pós, a gente não sabe o que ele pode fazer. Então, as pessoas tão brincando de Deus, né? Vamos lá. O Yuri tá por aqui e ele disse que ele... Boa noite, Feio. Leonardo, eu e meu esposo, que está pendurado assistindo a live. Gostaríamos de saber quando o período astrológico estará favorável para finanças. Money, bufofa, grana. E o Yuri, eu tô muito feliz porque ele é dos bolos para café. Que é uma delícia. Mas a gente tava sentindo falta dessas mãos de ouro. Aí, ele que é cabeleireiro. E hoje eu vi que ele postou que ele tá retornando com as clientes na casa dos clientes. Então, assim. Ele também tomou todo o cuidado, Léo. Não foi em lugar nenhum. Porque o companheiro dele também tava ali se cuidando. Os dois se cuidando. Eu acho isso demais. As pessoas, sabe? Novas que nem eu, você e Yuri. Todo mundo que se cuidou, né? Isso é muito legal. Olha, parabéns pra quem se cuida. E olha quem chegou, o companheiro do Léo. O Pedrinho tá por aí. Oi, gente. Boa noite, Pedro. Então, vamos lá. Gente, assim. Essa parte econômica, inclusive, assim. Eu vou falar, né? Pro coletivo. Isso. A gente começa... E quando eu digo a gente, é o mundo. Então, não é o fato de Brasil torcendo contra ou torcendo a favor. Não, gente. Esses movimentos de crescimento ou perspectiva das coisas começarem a caminhar pra frente é quando o Júpiter volta pro movimento direto, tá? Então, isso vai ser a partir de setembro, né? E aí a gente começa numa fase, assim, de retomada real, né? De rever algumas estruturas, ainda passaremos, tá? Por situações, assim, críticas. Ainda é importante ter um certo cuidado. Por exemplo, gente. Com investimentos, né? Então, assim, tem que entender que... Vai, o 2020 é pra fazer uma manutenção, pra ir com calma com as coisas. A gente ter mais garantias, entendeu? É que, claro, que cada mapa, o mapa de cada pessoa é que vai falar. Às vezes tem gente que, por exemplo, vai ter, sim, uma oportunidade, sei lá, de comprar um imóvel, de fazer um negócio interessante. Mas, falando assim... Uma forma ampla, né? Assim, todo mundo, o que esperar da economia é a partir de setembro. A partir de setembro. E daí, gente, em diante, a tendência é as coisas irem se encaixando. Mas, com certeza, teremos aí mexidas importantes nessa parte econômica, nessa parte estrutural mesmo, e profissional, né? Revisões aí, muito importantes. Então, há que se tomar um certo cuidado. E, no caso, como eu entrei, viu, no... Eu comecei a seguir... Como é? Os bolos aí? Ah, bolos para café do Yuri! Do Instagram, né? Então, assim, pra essas pessoas que têm os pequenos negócios, então, toquem o seu pequeno negócio mesmo. Porque esse é um movimento, gente, que vai crescendo com o tempo, nesse ano ainda, né? Para independência, para autonomia. Então, vai priorizando isso. O que você sabe fazer vai dar certo. Vai funcionar bem. Muito legal. A Vivi entrou por aqui. Viviane, que marcou. Não sei se ela já fez o mapa com você. Diz que sou eu essa pessoa. Gente, vai ter mudança para muitas pessoas, né? Então, 2020 foi um ano de pensar também. Acho que a gente está aproveitando esse tempo de casa. Amanhã tem live para a Giovana Barbosa. A gente vai falar exatamente disso. Que é a retomada, né? As pessoas estão voltando do seu local de trabalho. Mas a gente descobriu, nesse período, o quão é gostoso a nossa casa, né? Então, assim, a gente descobriu muita coisa nesse período. E agora a gente tem que descobrir, por em prática, aquilo tudo que a gente ficou aí de braço cruzado pensando. A Kelly entrou, a Angela Cavati, Malu Maruco, Maraújo, o Bernardo. Oi, Bê, está por aí também, filho da Giovana. Enfim, está todo mundo por aqui ligadinho com a gente. O Yuri está falando amém, obrigada. Viviane, não é para o Léo me dizer que sim. Tido pastel, 2020 já se foi. Vamos pensar em 2021. Você acha isso, Léo? A gente tem que já começar a pensar em 2021 e deletar 2020? Deletar jamais, deletar jamais. Eu digo assim, deletar, gente, é fingir que não aconteceu. Não, a gente não pode fingir que não aconteceu. Ao contrário, continuar com essa experiência. Entender o quanto nós somos frágeis. O quanto as coisas podem mudar. O quanto... Vulneráveis, né? Exatamente. Eu acho que, assim, eu entendo nesse sentido prático, né? De realizações, que é um ano esquisitíssimo. Morto. Exato. Um monte de gente teve de adiar um monte de coisa. Entendo totalmente. Mas que isso vai servir também de experiência. Que, assim, as coisas não estão no nosso controle, né? As coisas não estão totalmente no nosso controle. Então, é importante... Não, totalmente não. Nós não temos comando de nada. Bastou um vírus para a nossa cabeça... Para a nossa vida virar de cruz para baixo. Mas, aprendendo essa lição, eu acho que a gente vai ter, sim, uma nova sociedade, assim, com novos negócios. Essa é a proposta astrológica, né? Coisas que... Coisa que nós temos falado sempre, né? Que a gente vai ter uma... Que a gente chama na astrologia de grande mudança, né? Que é lá no final do ano, com a conjunção entre Júpiter e Saturno. E aí, sim, uma construção de uma nova sociedade, tá? A partir do finalzinho de 2020. E esse a partir é a partir mesmo, né? Nesses próximos anos que vêm pela frente, né? A gente fica naquela... Naquele fundo do ponto. Ah, chegamos no fundo. Exato. Aí fica um pouquinho fazendo força para tomar impulso para subir. A partir de 2021, a gente sobe. Então, tem realmente essa coisa de superação. Muita gente vai se superar. A Ângela falou. Léo já dizia de prisão em 2020 e em 2018. Prisão, cuidar do outro e etc. Você já falava isso? Em 2018, você já falava do que ia acontecer em 2020? Você já falava isso por causa de um movimento desses astros no mapa do Brasil, no mapa astrológico do Brasil, da independência. que indicava muito, assim, essa coisa de lidar com aspectos de cuidar do outro, de se recolher mais. Falava muito dessas questões, assim, problemáticas, seja em hospitais, seja em cárceres. Essas coisas todas. Então, é importante a gente passar por isso também. A gente vai superar isso daí. E se planejar para 2021, como o Tio do Pastel falou, 2021 vai ser um ano muito importante. Quem souber se organizar, eu acredito que vai se destacar bastante em 2021. A Viviane falou. Léo, cada live que assisto, fico mais encantada com esse lado da astrologia. Olha que delícia. Bom, a Vivi, ela já tinha mandado aqui. Temos mais recados para dar aí sobre a semana ou já vamos começar a falar com o pessoal? Então, de lua fora de curso, né? A gente estava só naquele, do final da sexta-feira para... Isso. 8 horas, 16 minutos da sexta até as 11h25 do sábado. E na segunda-feira que vem, que vai ser ali de tarde, gente, entre 14 horas e 56 minutos e 17 horas e 17 minutos. Então, essa semana aí temos três períodos. Quinta, que não incomoda ninguém, da meia-noite A, duas, é isso? Um pouquinho. Aí, sexta... Das 18 horas até as 11h da manhã, 11h25, 11h30. Vamos arredondar? Tá. E segunda-feira que vem, de tarde. De tarde, período da tarde. Esses horários que a gente está falando, para quem chegou agora, são as ruas vazias, né? Que são as ruas fora de curso e a gente tem que tentar manter... Tentar, né? Óbvio. Tentar manter a nossa rotina. A Vivi, bom, vamos começar que eu estou adorando isso, ó. O pessoal que quer saber, manda data, horário, se souber e o que quer falar. A Vivi está perguntando. Fê, pede para o Léo ver sobre a saúde da minha mãe. Dia 1 do 4 de 43. Ela não lembra a hora, tadinha. Tadinha nada, ela só não lembra a hora. 1 do 4 de 43. 1 do 4, né? 1 do 4, né? 1º de abril, é Ares, né? E a gente vê aí, no Sol e em Ares, a passagem do astro Marte agora. Então, a gente pode pensar em duas coisas, Fernanda. O Sol, no nosso mapa, isso vale para todo mundo, tá? O Sol, que é o nosso signo. Por exemplo, eu sou gêmeo, a Fernanda Peixes, a mãe da Vivi, Ares, e assim vai, né? Onde a gente tem o nosso Sol, a gente tem a nossa vitalidade. O Sol representa a vitalidade no mapa, tá? No caso aí da mãe da Vivi, o Sol dela vai receber o aspecto de Marte. Marte, ele é bom no sentido, assim, de força. Ele é bom no sentido de energia. Só que, eu não sei o que ela tem, enfim. O Marte, às vezes, ele sobe energia demais. Isso representa, em astrologia, quando a gente interpreta, assim, para questões de saúde, isso representa inflamações, febres, entendeu? Questões com sangue, que tem que tomar cuidado. Então, assim, se se trata de alguma coisa que tem a ver com inflamação, com calor, ou com, como é, circulação, né? É importante ainda manter o cuidado. Tá. Então, se cuidar um pouco mais nesse período. Se ela tá, por exemplo, fraquinha, com anemia, alguma coisa assim, o Marte dá aquela levantada. E quando a pessoa dá aquela reagida. Então, assim, eu tô falando sem ver um mapa, tá bom? Sem ver um mapa, assim. Então, pode ser uma fase boa, pode ser uma fase interessante. Ó, é legal, isso é bacana. Então, prestar atenção se der essas coisas de febre, problemas de calores, enfim. E, caso contrário, é ficar, né, atenta só, mas tranquila, porque vai melhorar. A Ângela, que abaixo, tá falando. 25 de 1 de 35, não sabe o horário. Ele está passando em situação de perdas materiais. A casa de onde mora. Olha, 25 de janeiro, a gente fala de aquário, né? Assim, alguma questão surge, mas é só no final do ano para auxiliar e para se resolver esse problema. Por quê? Porque o primeiro decanato de aquário, né, tá saindo agora de imprevistos, de questões complicadas, representadas por Urano e por Saturno. Na verdade, isso vai valer, uma dica aí, tá? Principalmente para touro, leão, escorpião e aquário, né? Mas isso é o primeiro decanato. Então, fala para o Augusto. Ele é, né? Não, não, ele é do segundo. Ele é do dia... 10? 10, 10 de maio. Tá. Não, não, ele é do segundo. Tá. O primeiro decanato, tem que fazer as coisas muito corretamente. Corretamente comigo, não é caráter. Tambalacho. Não, é, tipo, prestar atenção em tudo. Em tudo, né? E não ficar contando, confiando com a sorte. Então, isso que está acontecendo com o primeiro decanato de touro, leão, escorpião e aquário, tem a ver com esse movimento, assim, de colocar tudo em ordem, de acertar de vez. E é o caso dessa pessoa, da Ângela, é primeiro decanato. É o caso, é o primeiro decanato de aquário. Então, assim, tem muito de acertar as coisas, até pagar alguns prejuízos, sim, mas para não errar mais daqui para frente. E essa, não vou dizer solução, mas aberturas, melhorias é final do ano. Quando o Júpiter for para aquário, aí o Júpiter dá uma ajudada boa. Perfeito. Amali Ribeiro, meu filhão, 27 do 4 de 89, às 11h30. Sobre trabalho e amor. Adoro quando começa o almoço estar no ar. Não, os solteiros, eu não sei se ele é solteiro, mas para os solteiros está pesado, está puxado, né? Vamos combinar que para os solteiros a quarentena está puxada. A gente que está casado está super bem agora, os solteiros está dando dó, viu, gente? O povo está desesperado por um romance, está querendo pegar até Covid. Estou roxo, né? Você não me conhece ainda, Leonardo, que eu olho, eu estou falando, você falou que eu tenho que tomar cuidado. Eu não, as pessoas vão ter que tomar cuidado aí de falar. Eu estou pensando, geralmente, em pedir férias aqui na palma da mão. O que eu falo? A F, Anja. A F, olha lá. Vamos lá. Marli, vamos responder a Marli. Olha só, Marli, esse é o caso de quem a gente estava... Olha só, ele terminou o namoro de cinco anos. Esse é o caso, gente, do que eu estava falando agora há pouco. Ele é do primeiro decanato de touro, ele é 27 de abril, né? Então, às vezes, é essa correção, Léo. Talvez ele estivesse numa relação que foi melhor para ele essa separação. Eu não vou dizer que foi melhor, mas eu vou dizer assim. Pode ter sido pego dos prevenidos, pego de surpresa. Pode falar muito também. É que, assim, vamos dizer que estamos nós três aqui. Você, Fernando, Marli e eu. É fácil a gente falar que essa situação vem para ele se libertar e ele crescer, ele ver outras coisas. A pessoa não quer ouvir isso. A pessoa está com o coração machucado. Mas, na verdade, representa isso, tá? Representa que ele vai aprender a andar com as próprias pernas, que ele vai seguir o caminho dele, entendeu? Que ele tem... Eu não sei o que ele faz, mas pode até mexer muito, assim, com vocação, com outras propostas que vão acontecer, entendeu? Ele vai dar uma virada na vida dele, que parece uma bagunça hoje. Mas, assim, do final do ano em diante, ele vai ver o porquê que tudo se virou de cabeça para baixo. Aí que ele vai conseguir entender tudo, né? Porque ela perguntou de trabalho... Olha que interessante, você falou de proposta de trabalho. Ela perguntou de trabalho e de relacionamento. Então, assim, são duas casas aí que devem estar realmente em movimento, né? Para ele. Isso mesmo. Isso mesmo. E ele pode ser, viu, pelo horário, né? Que ela falou, onze e meia, né? É. Ele é um touro com ascendente ilusão. Então, assim, ele pega os dois signos... Ele é psicólogo. Ele pega os dois signos que estão vivendo essa mexida, entendeu? Que estão vivendo esse aspecto, assim, de desestruturar, desconstruir para reconstruir tudo. Ele vai crescer muito, mas é do final do ano em diante. E as coisas vão fluir bem. Muito legal. O Décio, o Décio, o Bijuz entrou por aqui. Oi, Décio. Um beijo para você. O tio do pastel está perguntando. 10 do 2 de 73. Ele nasceu às 8h45. Ele quer saber se vai arrumar uma namorada esse ano. Mas ele não quer casar. Isso a gente já sabe, que ele já deixou claro em todas as lives aqui, que ele não quer casar. Relacionamento. O pessoal que está aí solto na pista, está tudo querendo saber de relacionamento. São quatro meses, né, Léo? Tá? É verdade. Tudo que tem cinco da manhã. Então, ainda não. Ainda está cedo. Ainda está cedo. Ele pode ser de aquário com ascendente em peixes. Então, é muito importante, assim, tomar até um certo cuidado com a carência. Sabe aquela ideia, assim, de esperar muito de uma outra pessoa, idealizar demais a outra pessoa. E, às vezes, pode ser complicado isso. Então, é importante ele ficar na dele e tal. Tá numa fase boa, de repente, se ele tem algum contato com alguém, se pode ter esse contato com alguém. Tá numa fase boa. Mas, vai com calma. É importante ir com calma. Muito legal. A Angela está falando. Chega final de ano. Chega logo, né? Porque tudo vai acontecer lá. Ô, Léo, amanhã você começa o curso de Astrologia, né? Eu vi que a Vivi falou que ela está se apaixonando cada vez mais pela Astrologia em todas as nossas lives. A Carlinha mandou aqui. A gente já vai falar. Mas, amanhã você começa turmas do seu curso e já está turmas fechadas. É isso? Isso. Amanhã a gente começa duas turmas novas. Uma de tarde, das 14h30 às 16h30. Tudo online, gente. E a outra das 19h às 21h. Tem informações no meu Instagram. No Instagram da escola onde eu trabalho também. Através de onde eu trabalho, né? Que é na Regulus. O curso vai ser online. Começou online, vai terminar online. Legal. Voltar tudo, acabou. Não, vai ser online. A proposta é que seja até o fim. E é do básico, é do zero mesmo, sabe? Para pessoas como eu, que faço há 15 anos as lives, as entrevistas e continuo sem saber a sequência dos signos. É isso? Será que eu fazendo um curso deles, pelo menos a sequência dos signos eu vou decorar? Decora, decora sim. De tanto repetir, decora. Não sei se você já decorou um monte de coisa que eu vejo. Então, gente. É para começar do zero. É como se fosse uma alfabetização. Tá, legal. Bom? Então, assim. Tem espaço para um monte de gente. Então, é só procurar. Aqui. Vocês vão ter as informações ali. Bacana. A Ângela falou que ainda não recebeu o seu e-mail. O Tio do Pastel está agradecendo. Sala do Vinho entrou por aqui. Vinho. Não é comigo. Eu vou falar disso. Ah, não é você que envia os e-mails. Não sou eu. Ah, então ela vai receber. Érica Varela entrou por aqui. Oi, Arequita. Enfim, vamos lá. Carlinha. 3 do 12 de 87, às 15h45. Amor para Sagitário. Combina com aquário? Ah, então você vê que mudou. Ah. Você vê que mudou pouco ou pouco. Ah. Você vê que pouco ou pouco. Temos uma opção. Temos uma opção. A Carlinha já não está dormindo. Ela é solteira, mas ela já retomou as atividades. Ela já flexibilizou. Já flexibilizou, meu amigo. Ela toda já retomou os serviços aí. Na fase amarela para a fase rosa. Está na fase tudo azul já. Vamos lá, Carla. Viu, ela não disse? Olha só. Em relação ao signo dela, Sagitário, Vênus continua aspectando no sentido de complementariedade, de facilitar o contato com o outro, de facilitar a comunicação, os acordos. E combina com aquário, ela perguntou? Aquário. Então, assim, gente, uma coisa. Não é um signo que combina com outro signo. É um mapa que combina com outro mapa. E, assim, isso numa análise fria. Na verdade, a gente tem que lidar com as expectativas, as histórias de uma pessoa com o universo da outra pessoa. Então, relações, gente, são sempre coisas muito complexas. Agora, se a gente fala de interesses, de objetivos, o Sagitário tem esse objetivo de crescer e expandir. E o aquário tem um... Ela é essa. De amizade, de trocas mentais. Então, se o Sagitário complementar sempre com uma novidade, com uma coisa mais que pega o intelectual, vai funcionar bem. Vai fluir bem. Entendeu? Já deu certo. Ela é sensacional. Mas agora, o que é importante é o Sagitário não impor a verdade dele para o aquário. O Sagitário é do elemento fogo. E o fogo, Fernanda, ele acredita nas coisas dele. E, às vezes, ele quer que o outro também acredite do mesmo jeito que ele. E o aquário, ele é mental. O mental quer dizer o quê? Ele vai ler uma opinião, ele vai ler outra, ele vai discordar de tudo. Ele não vai se envolver tanto. Entendeu? Então, assim, não entrem em embates por opiniões. Está vendo? Ela falou que tem o dedinho podre, mas vai dar tudo certo. A Kelly, ela é de 12 do 12 de 80, a 0 horas e 40 minutos. Situação financeira e família. 12 do 12 de 80, Sagitário também. Pelo horário dela, o ascendente pode ser virgem. Na questão da situação financeira, a gente vai ter um aspecto aqui ligado a melhoras, ligado a alguns reajustes necessários. Vai dar trabalho, mas vai melhorar, vai acertar as coisas. Na questão familiar, assim, gente, é importante tentar ter critério, pé no chão, senso de realidade, senso prático para resolver as coisas. Existe muita informação contraditória, existe muito desencontro de informação. Então, é importante que ela tome um certo cuidado com algumas situações que, às vezes, até dão muita ansiedade, desespero. Sabe aquela, quando a gente fica angustiado? E, às vezes, com mais praticidade, se resolve. E, quando a gente não consegue resolver algo, pede ajuda para alguém, pode ser para um, sei lá, se o problema é jurídico, vai até um advogado, conversa com um advogado. Se é um problema de relações interpessoais ali na família, é um psicólogo. Enfim, tenta buscar uma ajuda quando a coisa não... Pedir socorro, né? É, as pessoas, elas, às vezes, a gente é bem resistente, né? Em pedir ajuda, a gente tem medo de mostrar uma fraqueza. Mas é importante. O Yuri, ele está colocando o nome dele como 7 do 11 de 92 às 2h52 e do Diller Reis, o companheiro dele, 24 do 11 de 94 às 15h. Ah, gente, já deu match. E ele ri. É só para autoconhecimento e ficar por dentro dos babados, sobre amor. Tá. Então, o Yuri, ele é escorpião, né? O ascendente. Esse ano, talvez, teve horário de verão, então, pode ser ali um ascendente final de leão para virgem, tá? E o Diller é... 24 de 11 de 94 às 15h. Sagittário. Também, provavelmente, teve horário de verão. Sagittário com acidente em Ares, provavelmente. E o que ele quer falar? O que ele quer ver? Ele falou que já deu match. Ele só quer saber para autoconhecimento dos dois, que já estão apaixonadíssimos, né? Então, o Yuri, ele, possivelmente, ele tem um ascendente ali virgem, né? Às vezes, pode entrar em choque um pouco com um jeito mais impetuoso, com um jeito mais dinâmico e ansioso do Diller, tá? Então, ele pode converter essa situação como? Esperando, né? Assim, o Diller, quando ele precisar de algum conselho, quando ele precisar de alguma coisa, aí ele usa lá o ascendente em virgem dele e resolve, ajuda, dá uma opinião prática, sabe? Às vezes, pode ter um choque ali do elemento fogo muito forte de um com essa mistura água do escorpião com a terra do virgem do outro, né? É como o Yuri, ele talvez, ele preferisse as coisas mais de forma segura, mais prática, né? Mais racional mesmo e o outro é mais intuitivo, né? Mais criativo com algumas coisas, tem sempre um projeto novo que é sempre fazer uma coisa diferente e o virgem ele vai, calma, vamos com calma, vamos primeiro fazer o plano, planejamento e tal, mas você vê, a união pode funcionar bem porque um tem energia, tem aquela coisa da fé, do entusiasmo e o outro vai coordenando ali a... Vai parando as arestas, ó, a Viviane falando que tá angustiada, que a mãe dela é assim mesmo, tá angustiada e que ela ama de paixão. A Kelly tá falando, adora cada vez mais essas lives, a Rafaela entrou, o Guaximim viajante, quem é mesmo? É seu amigo, né? O Guaximim viajante? É quem? É quem? É uma aluna minha. Ah, é uma aluna sua. O Yuri tá falando, arrasou, obrigada. Tio do Pastel, Léo, eu fiquei com uma pessoa mais, a pandemia atrapalhou tudo, ela mora em São Paulo, será que volta a ficar com ela? Aí tem que ir na cartomante, né? Tio do Pastel, porque aqui Leonardo mesmo, ele vê o nosso signo, mas será? Porque o tio do Pastel ele tá danado, ele não quer casar, não quer compromisso sério, mas tá aí, ó, que nem mosca em cima da moça. Mas olha só, presta atenção no que foi falado, não quer casar, não quer compromisso e tá com alguém de outra cidade. Aí tá nas suas mãos, né? Vamos lá. A Dê Salã, aí eu não sei, enfim, ele tá falando, Leonardo é um gênio e muito generoso em compartilhar seu conhecimento, é seu amigo. Ele é, ele reapareceu, o nome dele é Adebayo. Ah, que legal, Adebayo. Desculpa, gente, que às vezes vocês criam uns nomes novos aí por causa do Instagram e a gente não, e eu, né, não consigo, na TV era mais fácil, né, tinha que escrever o nomezinho no papel, a gente conseguia. E o que ele falou é verdade, você é um gênio e é muito generoso mesmo em compartilhar o seu conhecimento com a gente. A gente tá chegando pro final da live, queria que você deixasse aí as nossas dicas finais, né, pra forma geral de todo mundo aí e pra gente poder se despedir. Ontem, a gente teve ontem, foi, antes de ontem, a gente teve aí uma lua minguante. Domingo foi ontem, porque a gente, hoje é segunda. É verdade. Obrigado, obrigado. Lua minguante. Lua minguante, gente, é aquela etapa do mês pra gente limpar, jogar coisa fora, mas só não vai jogar fora aquilo que não é pra jogar fora, tá? Então, aqueles mais com faxina, calma, lê tudo antes. Entrar num processo de limpeza, sabe, assim, a desintoxicação mesmo, né, física. A lua minguante, ela serve pra gente concluir processos e serve também pra gente começar situações que precisam de raízes, né, que a gente quer que fique, né, que fique, permaneça, tá bom? Então, assim, vamos limpar a semana pra esse lado das finalizações, das conclusões, que na segunda-feira que vem a gente tem uma lua nova. Aí eu falo assim. Oba, que delícia. Lua nova, todo mundo gosta, né, diz que dá essa coisa aí de novas vontades, né? Dá uma lua nova, gente, que a gente vai sair finalmente dessas sombras de eclipses, né? Então... Muito legal, ó, os últimos 40 segundos. Leonardo, quero agradecer mais uma vez todas as semanas você dedicar o seu tempo aqui pro Na Palma da Mão. Tô devendo, sua caixa tá pronta com o seu, com a sua luminária, seu Santo Antônio, sua máscara, mas eu tô mandando pra você essa semana. Amanhã, gente, Giovana Barbosa vai estar aqui com a gente. A Rafaela, a Léo é admirável, eu tenho uma sagacidade ímpar e inteligência acima da média. Eu concordo, Léo, é uma paixão nossa. Léo, beijo pra você, até segunda que vem, ótimo curso! Obrigado, beijão, boa semana, gente, adorei. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto